Bem-vindo ao canal Padawan, play quem fala com vocês é o Padawan, estamos aqui como vocês estão vendo aqui na tela, não tem como fazer diferente Vocês estão vendo aqui, estamos de volta com o Super Mario Maker 2 do Nintendo Switch, vamos jogar essa fase aqui, olha Não é speedrun, é uma fase diferenciada, minigame Castle, 31 mil pessoas, interessante O recorde é de um minuto É, vamos ver, vamos jogar aqui que eu quero ver Feito, é sueco né, essa bandeira da Suécia Acho que é a Suécia né, se tem uma aí que aparecer, acho que é a Suécia Bandeira da Suécia, vamos lá, vamos jogar aqui, vamos ver como é que é essa fase Eu posso ir e voltar na fase, ok, tudo bem Opa, já achei uma chave, então já vi que temos que pegar chaves, não é isso? Ou não é isso? Bom, eu não caio aqui embaixo, tem uma chave aqui, deixa eu ver o que eu tenho mais que pegar Ah, peguei a vidinha, opa, quase foi embora a vidinha Vamos ver o que mais tem aqui Tem tempo? Tem tempo, 400 segundos Tá, só a moedinha e aqui pra cima, o que será que tem aqui pra cima? Não deve ter nada, eu tô eu aqui investigando a fase Ao invés de ser rápida né Não, porque aí você sabe que se tem alguma coisa, eu acho que o objetivo é só ficar pegando chave, não é isso? Mas você tem que andar na fase e descobrir o que tá escrito aqui, maze Não, o que é maze? É maze, acho que é maze, o que é maze? Não sei o que é maze não Ah, lá vou eu Ok, 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 putz, burrão que eu fui agora Caraca, que burro, cara Meu Deus E jumento Tinha que fazer isso aqui, mas cadê a chave? Não tem chave, né? Burrão, cara, você vai apertar o negócio Golf, agora é golf Se tem isso aqui é porque tem coisa Ah, beleza, tem que mirar lá, pera aí, não tem que botar na cabeça não Putz, errei Pera aí, já sei, quando subir a gente manda Só vai meu filho Putz, grila, quase É, você tem que ser, não pode ser muito jumento não Tipo eu assim, putz Aê, garoto, agora foi Não pode ser jumento, não pode ser jumento Putz É, gostei disso aqui, tem que ter uma mira Deixa eu ver o tempo que é, é por cima ou por baixo? Aê, foi, eu consegui Meio que caguei, vou dizer que meio que caguei Foi sem querer Ok, spots Ok, tudo bem Deixa eu ver aqui, pera aí Caraca, sem querer eu caguei Eu não sabia, eu só fui Ah, vou morrer Putz, grila A primeira eu caguei, essa agora eu não sei Essa agora eu me ferrei, não caguei Pô Escológica isso Então tá, a primeira aqui é a última, ultimona lá Depois é a primeirona, aqui é a sorte total Essa aqui é a primeira, ó, visque aqui Se tiver mais uma, ferrou, aí vai ser chutódromo mesmo Não, show Show de bola Pinball Ah, ele tá dizendo qual é a próxima Pinball é a próxima, vamo lá Pera aí, eu já joguei uma fase bem parecida com essa Droga Show Aê, Cassilda, acertei o desgraçado É, maneiro a fase, bem maneiro, é muito bem feita Não sei se tem o que dizer, né Concordar, é muito bem feita Outro pô, toma, meu filho É muito bem feita a fase mesmo Aí, show, terminei Ah, maneirinha, eu gostei, eu gostei Eu achei uma fase legal Divertida É, vale a pena, vamos dar um like aqui com certeza Deixar aqui o código pra vocês também Se vocês gostaram também Devei 4 minutos, né O cara levou 1 minuto e 5 O objetivo aqui não é bater recorde É mostrar a fase pra vocês Vou deixar aqui a fase pra vocês Pra vocês pegarem o código Tá aí, ó, 2P5 4YVV7G E vamo procurar mais uma aqui Vamo ver, assim que eu achar a gente volta aqui Galera, vamo jogar essa fase aqui, ó Simplesmente Deve ser uma live Uma fase que explode tudo Ela tem exatamente 21 segundos, cara Bom, o recorde, né O recorde 21 segundos Mas deve ser uma explosão do cacido 21 segundos, cara Deve ser um negócio doente Deve explodir tudo Frame drop Deve ser um negócio Realmente Aí, ó, já foi Já fui Já entrei Já bati, já entrei É isso aí, ó Outra daquelas fases que explode em tudo, ó Caraca Qual frame drop Eu vou tentar renderizar isso aqui Na melhor Eu gravo na boa qualidade Mas quando vai pro YouTube Não tem jeito Eu vou tentar gravar isso aqui Na melhor qualidade possível Caraca, ele foi sozinho Explodiu, cara Pra poder ver se consegue ficar Se não dá frame drop No YouTube Porque no YouTube Eu tenho frame drop também Caraca Porque a galera Olha isso Porque a galera gosta Desse tipo de fase Que louco, né, cara Brota, acabou Caraca, é muito louco, né Ah, que maneiro Maneiro, maneiro Acabou agora Não sei quanto tempo eu levei Mas 21 segundos Acho que foi mais Com certeza 31 segundos Deixa lá que deu trabalho Cara, tem uma outra aqui, ó Então já que estamos nessa vibe aqui Deixa eu deixar aqui o código pra vocês Tá aí o código aí Vocês podem dar o pause no vídeo se quiser Vamos numa outra aqui Que parece ser igual, cara É do mesmo cara? Não Mas são dois japoneses Eles gostam disso Essa aqui o recorde é 15 segundos Vamos jogar pra gente ver Cara Se o recorde é 15 segundos Eu vou fazer em 30, 20 Muito louco Vamos lá, vamos lá Mesmo estilão Mesmo estilão, mesmo estilão Quero as pedras que vão entrar na caixinha Cara Vamos culminar o seguinte Com certeza um trabalho do cacete Deve ter dado fazia Maluco Finalizou Finalizou O recorde é 15 segundos, cara E essa fase é louca Essa fase é muito louca mesmo Eu gostei, achei interessante Mas é muito louca Dá like pelo trabalho Fiz em 18 segundos Vou ficar por aqui Trouxe essas duas Essas três fases loucas Pra você A primeira foi legal, né Mas a segunda E a terceira Foram muito loucas Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Aqui tá E o código da fase Pra você jogar Não esquece de me seguir No Twitter, Facebook E nas redes sociais Falou? Agradeço muito Saúde, gente Um abraço Até o próximo vídeo Eu fui E a terceira E a terceira Vida aqui Vai melhorar E a terceira 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 E a terceira